O que é que ele joga? Olha esse Gabriel que ele joga. Olha ele, meu Deus do céu. Esse mano é o meu bobeiro. O que é que ele joga? Olha esse Gabriel que ele joga. Que pariu. Ah velho, eu ia em cima. Oh, tem um Bunk lá. Tem um Bunk vindo pelas costas. Será que ele foi aí o Gabriel? A tua não. Ah, já matou o Bunk já. Desculpa pela cal errada. É porque eu não sabia se tava vindo pelas costas. Oh, a Ribana tá lá em cima na escada principal. Tem um Bunk lá. É ING, caralho. É ING? É ING? Não, ING tá lá em cima. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu fui abrir ali só pra rotação, velho. Nem fudendo. Ah, eu tava derrubando. Todo mundo ali, mano. Aí tu só atirou em mim porque tu viu que eu tava de 12 também, tá ligado? Provavelmente também. Caralho velho. Caralho velho. Caralho velho. Eu deitei, eu deitei. Poder matar. Porra. Ah velho, ele me cegou. Ah velho, você mora uma garabunda hein. Ah velho velho. Essa puta ainda tá? C'mon, c'mon, c'mon. Meu Deus. Eita. 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 Meu Deus do céu velho. Tudo fora, só lá fora. Olha que esse cara tá velho. Ah. Oitada vão. Ouuu. Meu Deus. Fica foda. Sei lá velho, o PS5. Ah meu Deus. Meu Deus. Toma. Caralho cara. Mano. Eu vou dano na esquerda. Mas a ponta aberta. Ah, a faca tá bem aqui na direitinha velho. Matei. Nossa que bala. Sai. Saiu, saiu. Daqui. Meu Deus. Não sei pra onde foi não. Não tem mais carro. Boa. Meu Deus. Rapari. Meu Nossa. Que feio velho. Eu tava vendo já hein. Vocês tem as costas dele também. Montanha velho. Matei o Tete. Não. É exame de sangue que eu ia fazer amanhã. O defuso tá ali. Exame de sangue que eu ia fazer amanhã, mas não vou não. Depois eu só quero que vença. Pera aí. O cara subiu já aqui velho. Na varanda. Subiu. Não sei. Subiu, 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 subiu. Me ajuda. Pera aí. Marca essa janela pelo menos. Eu tô mais varado velho. Tô vendo isso. Matei a ribana. Ela pode tá na outra sala. Ela tá ligando. Ela tá deitada aqui velho. Eu sei, eu sei. Meu Deus. Pula, 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 pula. Pula, pula. Nossa. Ah, mano. Eu só me fudo velho. Matei o que? Mabrigo tá meado. Mabrigo tá meado aqui atrás. Puta merda, cara. O cara lá no fim. Garagem 2, matei. Matei o dock. Barato, barato. Botar fora. Não dá cara, Gabriel. Por favor, Gabriel. Não dá cara, Gabriel. Ele pode ir pra janela. Oi, galera. Vora e bora daqui. Volta pro bolo. Meu Deus, mano. Muda as forças só assim. Eita, me foda. Olha essa vena. Tá bugado pra vocês também ou não? Eu sou eu. Eu sou eu. Vou entrar. Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Vai, 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 vai. Matei o que é essa? Hã? Corredor, corredor, corredor. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Tem que ter dor. Tá bom. Meu Deus do céu. Tem ligação, Gabriel. Lá no 7 a 1. Matei o Kaizh. O cara faz spawn pra lá. Não, mas é porque eu pensava que... Deitei, deitei ele. Matei a Ashe. Deitei ele. Tem um cara deitado lá também. Aqui, do lado de fora onde tu fez spawn. Pera aí, pera aí. Tô ligando. Posso jogar sem 4 e matar? Matei, matei. Não, matei. Não, matei. Não, não. Só segura, velho. Tem, tem câmera VIP a mãe? Não. Nossa. Vai fazer rapel no bomb agora, a janela do bombinho. Vou lá, vou lá, vou lá. Matei a Twitch. A defesa tá aqui fora, velho. Conta eles nos caras. O maté do Maestro. Matou esse carro. É o Jagger do elevador aqui. Lá no Colô do elevador aqui. Vem pra cá em cima. Fica em cima. Acabou. Dá no pico aí. Vem pra cá em cima. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Carre, carre, carre. Vem plantar, vem plantar, vem plantar. Não, planta nem se bem mesmo aqui. Planta esse aqui, planta esse aqui. Sim, só planta essa. Meu Deus. Boa porra Nossa, é que tem uma palha Essa roupa do Slider é muito bonita Essa roupa parece que é muito bonita